Quem Provar Ser no próprio prato Por a pratear Por a um dia Quem sorrir No espanto do cheiro Sem ter medo de ser Por o mar E saber num abraço Estender pelo prado Num gesto espalhar E espelhar a semente da cor De ser pronto E ser riso sem dor no olhão No olhar Sem esperto de ver Entre as águas Ser paisagem Entre as águas Ser paisagem lunar Paisagem lunar Paisagem lunar Paisagem lunar Segunda As águas Diga Jim Jim ucks ошim E aí